Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Suspeito de assassinar ex-namorada grávida em Santa Catarina, foi preso um ano após o homicídio. Eu já te conto maiores detalhes, mas antes eu te convido a deixar o seu like nesse vídeo e também a sua inscrição aqui no canal, se ainda não está inscrito. O suspeito de assassinar Ana Júlia dos Anjos Floriano, de 19 anos, que estava grávida de dois meses em Lages, na Serra Catarinense, foi preso nesta quinta-feira, dia 25, mais de um ano após o homicídio. O homem é ex-namorado da vítima e, segundo a polícia civil, ele foi encontrado em uma casa de praia de Imbituba, no sul catarinense. A jovem, que estava grávida de dois meses, foi assassinada dentro do próprio apartamento na tarde do dia 16 de junho de 2021. O autor do homicídio fugiu. O suspeito era o pai do filho que Ana Júlia esperava. A delegada responsável pelo caso afirmou que o homem tem 35 anos e já havia sido preso. O que ele fez anteriormente não foi especificado. Uma arma foi apreendida com ele e passará por perícia para descobrir se foi usada para tirar a vida de Ana Júlia. Na polícia civil, o inquérito contra ele foi concluído em novembro. Na época, ele foi indiciado por feminicídio e aborto sem consentimento da gestante. O poder judiciário de Lages informou que o homem passará por audiência de custódia. Na realidade, já passou na última quinta-feira, às 18 horas. A polícia, segundo a delegada, o homem disse que morou em casas diferentes e não deixava vestígios. Por essa razão, foi difícil encontrá-lo. A prisão foi feita de madrugada. Depois, o homem foi levado para o presídio masculino de Lages. Após as agressões, segundo a testemunha, o homem saiu do apartamento, mas voltou logo, depois efetuando disparos. A testemunha relatou que ouviu os tiros e se jogou no chão e percebeu que a vítima estava sangrando. Neste momento, o ex-companheiro da vítima já tinha fugido. Isso é o que declarou uma testemunha que correu para a rua em busca de socorro e encontrou uma viatura da Polícia Militar à Unidade Avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU que atendeu à ocorrência, mas os policiais informaram que, infelizmente, Ana Júlia faleceu no local ano passado, no dia 16 de junho. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não esqueça de avaliar o conteúdo, compartilhe com alguém, deixe um comentário com a sua opinião e também se inscreva no canal. Tchau, tchau e até a próxima!